Salve guerrilha, combatentes, Deus do comando sempre aí, Deus abençoe a semana, o dia, a semana Estou aqui do lado do meu parceiro ali, estamos aqui para falar para vocês uma dica de segurança embaçada aí Sinistra e importantíssima, parada no semáforo com o seu carro Como você para com segurança no semáforo, sem estar no carro blindado, se estiver no carro blindado ameniza, mas também não resolve, tem que saber os procedimentos para usar o blindado Você vai parar sempre e diminuindo a sua velocidade antes da chegada do semáforo Está avistando o semáforo lá na frente como eu ensinei para vocês, olhado sempre no fundo para depois ir puxando Olha lá na frente o semáforo, já vai vendo as pessoas que estão caminhando pela calçada, estão paradas na calçada próximo ao semáforo Vai diminuindo a sua velocidade, nessa olhada que você dá nas pessoas que estão paradas na calçada, você perceba o movimento de cada uma Perceba se tem algo estranho, alguma atitude suspeita, como algum volume na linha de cintura por exemplo Uma mão fechada, carregando alguma coisa, uma blusa enrolada na mão, uma sacola, tudo isso pode estar ocultando alguma arma, seja uma arma branca ou uma arma de fogo Então você já vai o que? Ganhou aquele cara, aquela mulher em atitude suspeita, já vai para o outro lado da calçada, não para do lado do cara, pelo amor de Deus Então você vindo devagar, você já vai ganhando esse movimento, não para colado no carro da frente, jamais, tá certo? Sempre parado o que? Você olhando pelo parabrisa do seu carro, o começo do parabrisa aqui, a linha do capô, tem que estar na linha de baixo do pneu do carro da frente Faça esse teste, essa é a distância segura para você parar o seu veículo Jamais mexer em som ou celular parado no semáforo, sem postura de atenção, de alerta O ladrão, o vagabundo, o criminoso, ele observa isso em você E ele não vai em você se você estiver olhando para ele, se você estiver atento Ele vai em quem está sonerando, pensando na conta que tem que pagar, pensando no treino de Muay Thai que vai ter que fazer mais tarde Então, não fique vacilando no semáforo, não mexa no celular, não mexa no som, tá certo? Vidro fechado, mesmo que não seja blindado, vidro fechado, câmbio engatado, sempre a marcha engatada Se não for automático, é claro, se for automático já fica engatado Então você deixa em primeira pé na embreagem, para quê? Para você poder fazer uma fuga Outra observação quando estiver chegando, parar sempre onde você já vê uma via de fuga Seja uma calçada mais baixa, um vão entre um carro e a calçada Um espaço que você possa retornar por cima da calçada até, se for necessário, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar para mim, portas travadas, principalmente se for blindado, viu? Já aconteceu de estar no carro blindado e a porta está destravada e o ladrão abrir e levar a vítima junto com o carro Abraço a todos aí, qualquer dúvida manda para nós, tamo junto, caveira!